Lisboa E a saudade Cobre o teu rosto Linda princesa Olhai, senhores Esta Lisboa do prazer Dos cinco Reis Das esperas E das paradas Reais Das festas Das secundárias Procisões Dos populares Supergonhas matinais Que já não faltam mais Lisboa De oiro De prado plan Outra mais linda Não vejo Eternamente a cantar E a dançar De contente Porque O simpelante se retrata Do azul cristalino O inimigo depois Olhai, senhores Esta Lisboa Doutras eras Dos cruzados Das esperas E das paradas Reais Das festas As secundárias As secundárias Mas populares Pergonhas matinais Que já não voltam mais As secundárias 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 Olhai, senhores Os populares As secundárias Os pergonhas matinais Que já não voltam mais As secundárias Obrigada.